Fala galera, cunhado do Renato na área. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o... Eu esponhei que eu sou o cunhado dele agora, né? Agora é. Sou? Só ele não sabe. É. Gente, é o seguinte. Vocês sabem de toda a história entre eu e a Dani, sabem de tudo que tá acontecendo, sobre o que ela pensa sobre mim, sobre o que eu penso sobre ela. Todo meu coração já abri, né? Diante das câmeras, diante de você também. Só que o Renato, ele... No começo de tudo, ele era um cara ciumento pra caramba, era um cara que não aceitava. Ele é ainda, né? É um pouquinho. Só que ele não aceitava, não aceitava de jeito nenhum essa história entre eu e a Dani, de tanto que o pessoal, os fãs, foi falando, foi falando, foi falando, até que ele foi, né? Aceitando. Isso, muita gente falou assim, o Renato é um cara de boa, o cara tranquilo é seu amigo, calma lá, né? E ele foi, ele foi aceitando, foi digerindo toda essa ideia. E chegou num momento, Dani, que eu acho que até agora a gente não pegou e se beijou na frente de ninguém. A gente é um casal meio que... Mais reservado. Isso, um casal reservado, um casal discreto. E um dia eu quero ter essa coragem, tanta Dani, porque nós estamos meio que se conhecendo ainda, de poder se beijar na frente de todo mundo, né? Não sei se... Igual um casal normal. Sim. Vai ser inscrita. Mas hoje a gente vai dar um beijo, né? Na frente do Renato. E dois... Nós estamos brincando com a morte. Hoje nós queremos provocar e também fazer ele aceitar isso cada vez mais, né? Porque eu quero casar um dia com você. É, Dani! Eu quero ter uma vida, um futuro junto com você. Mas, ó, eu já falei pro Renato que eu gosto de você. Tanto que eu fiz um vídeo, falei... E ele disse assim, ó, eu não tô preparado pra um beijo, nem nada disso. Eu falei, não, calma, eu irei muito reservado. Ah, entendi. É, uma hora ou outra... Você tá com medo? Tô. Eu também tô com medo. Acho que uma hora ou outra ia acontecer isso, né? Sim. Uma hora ou outra esse momento é chegar e... E o melhor é que ele tá ali, ó, ali fora, sentado, fuma na Arquile. Então, vai, como é que vai ser o plano? Vai, me ajuda. O Bruno tá ali. Vamos chamar o Bruno pro foqueiro? Tá, nós chamamos o Bruno. É, o Bruno e o Bruno segura a câmera. Nós, nós desembola. Então tá bom, então. Vou chamar ele. Tá, chama lá. Espera aí. Vamos, eu já vou gritar. Ô, Bruno! Ô, vem aqui! Ah! Tira uma thumb aqui pra nós! Vem cá, rapidão. Ó, o estilo praeiro. Ai, meu Deus do céu. É pra tirar a thumb aqui, rapidão. Não, não. É, vai, explica aí pra ele. Ah, ele é foqueiro. Segui. Ó, não chega de boca aberta com o Renato. Calma aí. Nós precisamos de uma ajuda. Tá. Pra tudo isso acontecer? Pra isso acontecer. Segui isso. Não tem jeito. Eu e o Renato. Eu e o Renato tamo junto. Sim. Né? Mas, não sei. Ele vai dar um beijo na frente do Renato. É isso. Você vai ter que segurar essa câmera sem deixar ele matar nós. Viado, você é sério. Mas, tipo, pera aí. Vamos rolar certinho esse plano. Vai ser um beijão ou vai ser uma alta aqui? Não, um beijinho, né? Mas, tá aqui. Não precisa nem escandalizar. Não precisa nem língua pra tu contra a cana da boca, né? Mas, calma aí, o Bruno vai chegar desembaratinado com a câmera na mão? Isso, isso. Eu tava assim meio no colo. Você dá uma cobradinha. Ah, acho que ele vai. Ele nunca viu vocês beijando. Não, ninguém, né? E aí, você não taca fogo. Tá. Vocês querem que eu ouve que a câmera escondida? Isso. É, não, mas pode que eu taca um fogo também, né? Isso. Você quer ouvir? Vai fazer EPA! Isso, isso. Não, vai deixar. Ele tá de dieta, ele tá com fome, tá estressado. Não queria falar, não, não. Quer que eu vou lá? Não, nessa hora eu não quero ver o bicho. Então, eu vou lá. Tá, tá, espera um pouquinho. Meu Deus do céu, o povo é louco. Ai, nossa senhora, mano. Que calçado. Ainda dormiu? Mano, filha, deixa eu te mostrar um negócio aqui no colar, Codinho. Canta aí. Rapaz, deslumbeu. É, nossa, tá bom e grande. Centei. Tem um minuto de PAI nessa casa. Passa aí, espaçou. Sobre o negócio das contas casas. É, nossa, tá vendo? Vai ter que achar uma nova casa pra morar, hein? Você quer sentar aqui não? Não, não, pode sentar. Ó, deixa eu mostrar um negócio aqui. Mano, não tem essa casa? Uhum. Então. Tá caro pra caramba o aluguel aí. Então, o que não vai falar? Ah, não sei. Porque, tipo, tem coisa que tem que melhorar no aluguel. Não, eu tô com dois planos. Porque a mulher falou que vai aumentar o aluguel e tá já caro. Tô pensando daí, ou duas propostas, sério mesmo. Ou a gente mora numa casa que a gente já tá vendo um aluguel aqui perto, né? Aquela de 15. Ou eu tava precisando de algum mais longo, né? Tentar conseguir mais um... O que você acha disso? Um... Um... Não, 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 não. Tô desgavado. Tô cariciando sua irmã. Alô, cariciando? Mentira. Mentira. E colocou a língua na boca dela, Renato. Você tá louco? Não faça isso com o Renan. Nossa, você tá gravando. Tá acabando. Tadinho. Vou falar aqui de longe. Você já sabia que eu gosto dele e que a gente tá junto. De volta. Você não vai pegar isso aqui de volta. Tava gelado essa água. Você sabe o que a gente tá junto agora? Não, eu não sei. Não, olha. Vem aqui. Não, olha. Ah! Tem que aceitar, Renato. Tem bapho, viado. Esclavado, velho. Tá gelado, né? Tá cobindo na cara. É o que eu senti também quando você viu minha irmã. O que que tem? Nada. Foi um impulso. Desculpa. Olha, eu quero dizer assim, como um homem da relação que... É gelado a água, né? Aham. Porque eu gosto muito da sua irmã. Aham. Eu já falei isso pra você, né? Mas foi no meu quarto. Eu quero ter um futuro com ela. Eu gosto muito dela. Você quer namorar minha irmã? Um dia eu quero namorar, um dia eu quero casar. Um dia não. Você quer namorar minha irmã? Quero, quero. Quando o bicho morava aqui dentro. Ah, tem coisa que tem que ser, mano. Ah, tem coisa que tem que ser, mano. Me desculpa. É porque foi algo do... Reflexo. Meu cunhadão. Até porque entre família a gente não briga. Não. Com certeza não. Tá doendo a mão, né? Não. Tô com medo desses dois. Eu vou intervir aqui. Não, mas você viu que nós é um casal meio discreto. A gente não fica safadeza por aí. Eu fui aqui. Ah, mas era pra provocar você. Tinha um porquê. Você tinha que ter um baque. Você tinha que ver. Porque a gente vai se vejar agora. Eu já vi, já. Eu acho que a gente quer ser um casal normal. Tipo, de poder se abraçar, beijar. Não precisa ficar de safadeza no meio dos outros, né? Mas a gente quer ser um casal normal também. Certo. Cara, decepção do meu irmão. Tá grande, velho. Eles vão viajar amanhã, velho. Junto. E nem me chamaram. Ah, seu homem? A gente chamou. Ela chamou, mas você não tinha ninguém pra levar? É. Pois é. Eu tinha um amigo solteiro. Você não tá na hora de arrumar uma mulher também, não, Renan? Tô, me arruma. Antes era o Renan que era o solteiro e ficava a fim de uma namoradinha e agora é o Renata. Ah, mano, o que eu falo é o que eu falo, Bruno. Mas é isso aí. O negocinho pra eu estar dormindo, gata. Eu vi, ele cochilou. Muitos falam que os filmes... O povo acha que os filmes eram comigo, mas eu acho que os filmes são com o Renan. Não é, mano. Não é. É só porque você perdeu um amigo? Você viu o pai se beijando aqui? Não, não foi nada não, pai. Aham, não foi nada não. Se beijaram aqui na frente, aqui? Não, foi nada não. Vem aqui. Vem cá, vem cá. Vai ficar tranquilo. Tá querendo criar língua e outras coisas na minha irmã. Não, não precisa tanto, família. Desculpa, Elton. Não foi nada não. Agora é oficial, vocês são um casal. É, gente, tipo... Não, tá bom. Beijo, Jumita... Calma. Ele é meu princesa. Não, mano. Que fofinho. Que sorte de fazer esse princesa. Acho que... Tipo, a gente não tá namorando ele porque não pedi. Que bom. Isso, andando em namoro e tudo mais. Porque leva um tempo pra gente se conhecer e tudo mais. Ver se... Vamos fazer isso mesmo, realmente, né? Pedir namoro e tal. Namoro? Mas... Eu quero, é o que eu quero. E eu tô feliz pra caramba. Que bom. Eu quero ver você feliz um dia, cara. Tô muito bem também. Que bom que o meu irmão apoia a gente. Dá um abraço em família. Tá Ming. Eu sou... Peraí, ó... O Léo namora, o Gui namora, o Tirega casado, o Gui namora, o Renan... Eu sou o solteiro, viado. Você é o solteiro, mano, encalhado. Eu sou dos shows daase. Você é um encalhadão. Você vai ser um encalhadão. Você vai ser um encalhadão. O Renato achou o zão do pavê. Mas olha, tem coisas que, não tem como... Tipo, é tudo no tempo certo, mano. Ele foi encalhado? Às vezes vai ficar procurando e vai chamar uma pessoa que não presta Aí as vezes acontece isso que aconteceu com a Dani A gente não procurou, mas aconteceu E você sabe Você sabe muito bem Você que ajudou Tirou o Renan lá do bombeiro Chegou pra morar, me deu uma moradia Minha irmã Aí foi brinde, né? Tá bom, né? Vou fazer o que? Eu apoio, se minha irmã tá feliz, é tudo certo Mas uma coisa que eu posso dizer Que a gente namorando e tudo mais Se conhecendo do jeito que a gente tá aqui agora Eu não deixei, tipo, tô aqui em casa, não foi igual a outra Que sumiram, né? Foi picado pela aranha É, Roma Porque acho que é uma fase da vida da gente Depende de a gente não tá com a cabeça muito boa Vê uma pessoa, não sei, se Fica no meio do mato com ela, foge Tá como assim no meio do mato? Não, mas eu tô falando com algumas pessoas A gente tem a cabeça mais feita hoje em dia, graças a Deus Então tô aqui, mano, tô aqui trabalhando Mas eu gosto muito da Dani É que eu cuidei da Dani, mano, desse tamanzinho Eu que cuidei de você Nossa, eu cuidei de você Mano, a Dani já caiu de uma árvore e desmaiou Você me derrubou E não deixou 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 É verdade isso? É É verdade isso? Você derrubou E o cara caiu E ele não deixou Eu fiquei com um cara E eu desmaiei Irmão velho, mas é assim, né? É Não conta Não, mas agora você ficar mais calmo A gente tá junto Mas a gente é muito reservado Junto? Tipo, junto? A gente é mais reservado Ah, não Calma, Dani Eu tô aqui pra te defender Vamos pro quarto? Não, eu tô aqui pra defender Não, mas eu vou te apoiar Quando você não trazer aquelas meninas nojentas E trazer outra Adoro fazer isso Não tem nada, né? Ah, defendi Defende ela, Renan Não tem nada no seu dente Deixa eu ver Ah Esse vídeo aqui é pro seu canal Ah, né? Uma distância, pelo menos É Fica aí, ó, viu? Pra depois que você não apoia Mano, de tanto que eu observei Sou ver, eu fui o maior apoiador disso tudo, né? É, porque tipo assim, é igual o apelido Porque realmente não tinha nada Não Aí eu acho que foi Eu fui assim, o público Você criou Aí você ficou meio que Tá ficando por meio que obrigação, né? Não Não Não, né? Não Ah, bom Na verdade não tinha nada Você que ficou Ai, dá uma palada Ai, você que fez a gente gravar vídeo junto É igual o apelido Quando você não gosta Pega o apelido Tá vendo? Não gosta de ser Não, e você Tipo, ficava falando Tipo, ah, que não vai acontecer Se tinha ciúme Se tinha ciúme Não vai acontecer Caralho, mano Eu tô na turma do solteirão Eu, Aruan Quem mais? Brunão Eu? É, o Aruan é um safado, né? Safado Ó, Aruan, assim que você vai reager esse vídeo Galera O Aruan vai na balada E fica com um monte de menina, viu? Fica Com várias Até a mina dos outros É É mesmo? É, tá lá aí com ele Ah, conta isso aí, Benói Conta isso aí, Benói Tá lá, tá lá? Larico? É Fica sabendo uma história, Aruan Lá na 2.8 Ah, safado Vai reagir esse vídeo Vai ter essa surpresa Ele vai colocar aquela música Epa Então aí, gente Parabéns Eu só preciso de um tempo Pra me acostumar Dá pra dar viagem de casal Ganhou nada Eu vou arrumar alguém, mano Peguei um irmão É, mano É um cara aí pra somar Tô aqui Vem casa agora Ah, isso que eu sou Cara, nós já moramos juntos, né? É Vai tirar a mão da minha bunda Não tem nada aí, minha filha Ela se pega no fermo Ah, é isso, mano Então beleza Tem que falar Você já aceitou, então? Ah, o que eu vou fazer? Quem sou eu pra podar os sonhos da minha irmã, né, mano? É isso aí, ó Eu não podo dos seus? Podo assim Toda vez que eu vou conhecer alguém Ah, vagabonda É que era a minha arma, ó É, ciúmes de irmã também, né? Mas é que eu já tô me enviado Mas assim, se eu trazer uma menina aqui Tudo bem pra você, então? Quantas vezes, Renato? Nenhuma vez Ah, não sei o que é que eu conto Vai, explana, corre, fala, fala Eita Eu paro o explano aí Explano não, irmão de coração Vamos Mas quer deixar mais, quer mais, tipo Deixar você mais tranquilo enquanto isso Porque daqui a um pouco de dias vem também a viagem do líder E a gente vai estar em casal, né? Eu e a Dani, então É, já tá, já faz tempo, né? É, só você não viu, né? Ah, tá bom, né, gente? Fazer o quê? Tá importante os dois felizes, né? E eu triste Ah, por que é que você tá triste? Não entendo Eu tô sozinho Por que a gente pode fazer Pra você poder ficar feliz? Ah, arrumar a mina Arrumar uma amiga boa Mas quando o Renato estiver bem apaixonado Ele vai parar de ficar nos pés É, mano Gente, vamos lá Por favor, comenta aqui Mande seu nome, idade Mano, eu comecei a fazer uns vídeos Porque eu fui de ferrado na revoada Por que, mano? Nervoso Será que eu arrumo alguém? Ó, fácil Eu tenho que sair, né? Eu não saio tanto O shape entra na balada É, eu tô com os dois Agora eu vou precisar É, ó Você tá vendo o tríceps Você tá pegando aí, Cruz? Então é isso, mano Felicidade pro casal Obrigado Obrigado Espero que dê certo Também Parece que tá um clima meio baixo aqui, né? Não, é É, bom, tá bom Então é isso, gente É nóis Valeu O que vai finalizar esse vídeo? Fui 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 Legenda Adriana Zanotto